Eu preciso falar com você. Ai meu Deus, quando você fala que precisa falar comigo, Elô, eu já sei que é bomba. O que foi dessa vez? Então, a Yasmin não tá querendo fazer as tarefas dela do colégio. Como assim? É, eu falo pra ela, vamos fazer tarefa? Ela fala, não, não quero, não trouxe meu negócio de tarefa, não quero fazer. E não tá fazendo. Bom, eu vou ficar de olho, mas ela tá com nota baixa, alguma coisa no boletim, você tá sabendo de alguma coisa? Ah, a hora que eu fui buscar ela, a professora me chamou e falou que ela não tá entregando os trabalhos. Ai meu Deus do céu. Tá, eu vou dar uma olhada naquela agendinha da escola na bolsa dela, que lá deve ter as tarefas, né? Eu não sei o que tá acontecendo com essa menina, eu acho que é o clima da casa, né Elô? Você sabe que as coisas não tão muito bem entre mim e o Gabriel, eu acho que isso tá afetando o humor dela. Esse aparecimento da mãe dela também, também tá deixando ela muito revoltada. Eu acho que é por isso que ela não tá fazendo a tarefa. É, provavelmente, pode ser. Mas eu vou dar uma olhada, eu vou... Obrigada por me avisar, tá? Obrigada. Eu vou dar uma olhada na bolsa dela, tá vendo, gente? Que difícil. A Yasmin nunca foi assim, ela sempre foi uma criança tão boazinha. Agora ela tá toda rebelde, arisca, porque eu proibia, porque ela tá a mãe dela de vir aqui, porque, enfim... A gente tá com uns problemas familiares também. Aqui tá a bolsinha dela, vamos ver. Aqui tem a tarefa. Ah, a maniquinha que eu dei pra ela. Ai, cadê? Cadê? Urso. Levando o urso pra escola. Aqui a agendinha. Para a Bruna. Ué? Será que é recado da professora? Deixa eu ver se ela tá anotando as tarefinhas. Aqui parece que sim, né? Deixa eu ver o caderninho dela. O que é isso aqui? O que é isso, gente? O que é isso? Vaporeço. Isso aqui é o que eu tô pensando que é. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A Yasmin tá difícil sim, mas eu não sabia que era esse ponto. Eu não sabia que isso tava acontecendo. Não. Calma. Isso não pode estar acontecendo. Não. Eu vou conversar com o Gabriel. Isso aqui deve ser dele. Dele. Eu não fumo. Isso não pode ser... É um pode, gente. É um pode. Gabriel. Sai do computador. Tira o fone. Eu preciso falar com você. Trabalhando o fone. Isso. Foi isso. Isso aqui é teu? Você tá fumando agora? O que é eu fumando, Gabriel? Esse pode é seu? Não. Eu não fumo. Você fumou já? Já. Você já fumava? Você voltou a fumar escondido de mim? Não, Luana. Sério. Tô te contando a verdade. Por que? Não você achou isso aí? Eu achei isso aqui dentro da mochila da escola da Yasmin. Por quê? Assim? Pois é. Você sabe que ela anda revoltada, né? Desde que eu proibir a mãe dela de vir pra cá. Aí ela me falou que ela não tá fazendo as tarefas da escola. Eu abri a bolsa pra ver a agendinha das tarefas. Aí eu fui tentar achar o caderno dela de atividade. Aí eu achei isso aí. E agora tá rebelde a menina? Eu não sei. Eu não sei se é pela questão da mãe. Eu não sei se é pela gente também, né? Pelas nossas brigas, mas... Eu não sei lidar com isso. O que a gente faz? Eu não sei. Eu não sei. Eu questiono ela. Eu questiono a Heloísa. O que eu faço? Eu acho que é melhor você conversar com a Heloísa. Se ela sabe de alguma coisa. Já conversou com ela, Mariana? Não. Será que isso aqui é dar pra barra? Com certeza. Esses jovens hoje em dia, todo mundo toma esse troço aqui. Ai, meu Deus. Mas a Yasmin não. Ela é muito nova. Ela é muito nova, gente. Não, eu falo jovem tipo a Heloísa, né? Entendeu? Às vezes pegou da Heloísa... E enfiou na mochila da Yasmin, né? Enfiu na mochila, entendeu? É, pode ser. Pra mostrar pras amigas e tudo mais. Mas não é certo, né? Ah, você acha que às vezes ela catou da Helo pra se gabar? Pode ser, não é? Ou a Helo esqueceu na bolsa dela, né? Colocou ali também. Mas daí, que babaque é essa, né, Bruna? É. Bom, vamos conversar? Vamos, vamos, vamos tirar essa situação com ela, por favor de Deus. Gente, isso aqui não pode ser da Yasmin. Isso faz de mim uma péssima mãe. Como que ela estaria usando pode e eu não veria? Ai, meu Deus. Vamos resolver. Tá vendo isso, Gabriel? No celular. De novo. Sempre no celular. Fala com ela. Heloísa. Ai, que susto. Que bonito, né? Bonito o quê? O que é isso, gente? Você sabe muito bem o que é isso. Não se faz de louca. Que bonito, né, Heloísa? Se eu soubesse, eu não tava perguntando o que que é isso. Ah, né, Heloísa, por favor. Não precisa mentir pra gente. Pois é. Muito sobre o quê? Helo, esse pódio. Confessa logo, esse pódio é seu. Não, eu não fumo. Você não fuma. Não. É o que o Gabriel falou. Todo jovem, hoje em dia, fuma. Vai me falar que esse pódio não é seu. Heloísa, sume. Você anda fumando pódio dentro da minha casa, perto da minha filha. É, e outra coisa, Heloísa. Lembra quando eu pedi um cabo carregador pra você? Você falou que sempre tem um cabo porque seus amigos fumam e você empresta pra eles? É. O seu cabo? Eu tenho meu fone. Não. Meu fone é o mesmo cabo que os meus... Não foi o que você me contou aquela vez. Eu pedi um cabo pra dar emprestado pra pegar o celular. E você falou que tinha. Porque os seus amigos fumavam e você emprestava o cabo pra eles. É, Heloísa, isso aqui é dos seus amigos. E essa pergunta é muito séria. É muito séria, Heloísa. Eu juro pela minha vida que eu não fumo. Sabe onde eu encontrei esse pódio, Heloísa? Sabe? Dentro da mochila rosa da Yasmin, da escola. Então, por isso que eu tô perguntando. Porque isso é muito sério. Eu preciso saber. Esse pódio é seu? Você esqueceu dentro da mochila da Yasmin? Ou ela pegou seu pódio pra levar pra escola? Não, já, mas eu nem tenho isso aí. Misericórdia. Se eu tiver, eu tô... E agora? Se não é seu... Obviamente não é meu, que eu não fumo. Não é da Helo? Isso só tem uma resposta, Gabriel. A Yasmin tá fumando. Calma, calma, calma. O que será que tá acontecendo? Será que ela fica perdendo também? Não. Cadê o estoque de vodka? Cadê a vodka na geladeira? Será que a minha filha é alcoólatra? Será que ela tá se perdendo no mundo? Não. Olha, isso aqui tá pela metade. Foi você? Foi você? Bruna, calma. Você acalma. Vamos conversar com ela. Eu sou uma péssima mãe. Gente, eu sou uma péssima mãe. Eu achei que eu ia ser uma boa mãe pra ela, mas eu não sou. Como que a menina tá usando porra de gel? Eu não tô nem sabendo. A gente precisa conversar. A gente precisa conversar com ela. Gente, fala com a Bruna que a gente precisa conversar com a Yasmin. A gente precisa entender da onde que veio isso daqui. A gente manda as crianças pra escola achando que elas vão aprender, que elas vão educar, que elas vão ficar mais inteligentes, mais cultas. E elas aprendem o que é fumar? Será que isso é influência das outras crianças? Será que isso é influência daquela mãe viajada dela? É. Eu não sei. Eu descobri. Eu sei como descobrir antes de falar com a Yasmin. Eloísa. Você tem o telefone daquela professora dela? A Lohani? Liga pra ela. Liga pra Lohani porque eu preciso falar com ela. Oi. Lohani? Oi, Bruna. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com você? Ah, comigo não tá muito bem não, né, gente? Complicado. Não tem mesmo. Lohani, desculpa te ligar no seu horário de expediência, mas é que eu tô muito nervosa, sabe? Bom, como que eu faço pra ela, gente? Lohani, mostra aqui, Loh. Tá vendo isso aqui? É um pódio. Eu achei esse pódio dentro da bolsa da Yasmin. Da escola. Meu Deus. Ô, Bruna, tá tendo muitos casos deles na escola e a gente tá suspendendo alunos quando a gente pega pro pódio. Mas a Yasmin, eu nunca vi ela pro pódio, nunca peguei ela pro pódio também. E eu acho até estranho, porque eu nunca vi ela andando com ninguém que usa pódio também. Então é muito estranho. Mas você consegue ficar de olho nela pra mim? Porque agora eu tô super preocupada, sem saber onde eu amo isso. Não, pode ficar tranquila que eu vou ficar de olho, vou ficar mais atenta na escola pra você. Fica tranquila. Tá bom, qualquer coisa você me liga, tá? Sinto muito, de verdade. Ai, obrigada. Eu tô arrasada. Eu vou conversar com ela agora. Conversa e eu também vou conversar com ela. Tá bom, obrigada. Imagina. Tchau, boa tarde. É, a gente conversou com todo mundo, né? Minus Yasmin. É hora de chamar ela. Chama ela pra mim, ela. Ela é muito nova. Ela é a nossa filhinha aqui, o que a gente pode fazer? Não. Isso não é coisa de criança, isso não é coisa nem de adulto. Não faz bem, ela não pode estar fumando. Posso pra mim? Oi, Yasmin. Tudo bem? Queria eu que tivesse, mas não tá. Senta aqui. Senta aqui do meu lado, porque a gente precisa conversar. Eu vou te fazer uma pergunta e eu preciso que você seja muito sincera comigo, tá bom? Tá. Eu sei que a nossa relação não tá das melhores, porque você tá triste, porque você queria passar o tempo com a sua tal mãe, né? E eu sei que aqui em casa as coisas também não tão fáceis, porque a gente anda tendo muita dificuldade financeira e às vezes eu e o Gabriel brigamos, mas a gente é a sua família, você sabe disso. E você não precisa descontar suas frustrações em coisas erradas, em coisas ilícitas. Só fala pra mim. Quando foi que você começou a fumar pódio? Quem que te ensinou a fumar pódio? Foi aquela sua mãe da americana, italiana, tamburcana? Estranha. É? Conta pra mim. Quem te deu pódio? Onde você aprendeu a fumar? Me dá o pódio, Gabriel. Não nega. Não nega, porque eu encontrei dentro da sua mochila da escola. Quando você começou a fumar, Yasmin? Isso tava na minha mochila. Não nega, não nega o que eu achei. A gente achou, a gente achou, a Bruna achou, a nossa mochila. Tá aí embaixo do seu caderno, embaixo do caderno e do ursinho, esse pódio. Eu falei com a sua professora, ela falou que na sua escola tá infestado de criança usando pódio, todo mundo levando suspensão. Quem que deu esse pódio pra você? Fala pra mim. Foi na escola? Foi sua mãe? Foi o Minizanela? Quem que deu isso aqui pra você? Eu juro, isso aí não é meu. Alguém deve ter colocado na minha mochila ou alguma coisa assim. Mas isso não é meu. Yasmin mentir é feio, mentir é pior. O castigo vai ser pior, Yasmin. É melhor você falar a verdade logo. Fala a verdade. Mas é sério, deve ter alguém da minha sala ou da minha escola colocando essas coisas na minha bolsa, porque isso não é meu. Deve ser alguma amiga minha, eu não sei. Yasmin, amiga, você tem amiga que fuma? Tem alguma amiga sua que fuma? Você já viu alguma das meninas da sua escola fumando? Seja sincera comigo. Não, mas talvez elas tenham começado esses dias, eu não sei. As meninas do orfanato estão sendo uma influência pra você? Alguém do orfanato fuma pódio? Você já viu? Não, eu nunca vi. Ai, ai. E aí? Yasmin. Olha, isso é muito estranho aparecer dentro da sua bolsa, não ser de ninguém aqui de casa e você falar que não é seu, porque essas coisas não tem pé. Elas não andam sozinhas e, puf, entra na mochila. Mas já que você tá falando que não é seu, eu vou te dar um voto de confiança, mas pra isso eu vou chamar todas as suas amiguinhas da escola aqui e a gente vai investigar de quem é esse pódio. Se você, mocinha, e eu descobrir que você está fumando e mentindo, eu vou te deixar de castigo o resto do ano. Mais castigo, né? Porque ela já tá de castigo por ter pego o cartão de crédito e ter gastado 2 mil reais em Roblox. Pois é. Não é? Era uma roupinha linda. Não, não tem, desculpe, Yasmin. É 2 mil reais, é 2 mil reais. Foi inconsequente? Foi. Mas ali ainda foi uma coisa de criança, um jogo. Agora fumar é muito pior. Então se o castigo já tá ruim, imagina se a gente descobrir que isso daqui realmente é seu, tá, mocinha? Agora, pro quarto, né? Pro quarto. Pro quarto, até todo mundo da sua escola chegar. Porque hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote. Hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote. Hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote. Hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote. Hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote. Hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote. Hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote. Hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote. Hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote. Hoje eu vou descobrir de quem é esse maldito pote.